Olha, eu mudaria o nome do A Casa É Sua de hoje, viu? Ah, eu também, Israel. Eu colocaria de frente com Mari Verdana. Ó, eu colocaria Casa dos Famosos. Boa, sem delongas, bora apertar o play. Tá começando A Casa É Sua e muito especial. Pois é, estou chegando aqui pra falar dela, que nasceu em Maringá, né? Já está aqui em Três Lagoas, já tem mais ou menos quatro anos. E nesses quatro anos, ela já empregou muitas pessoas, já ajudou muitas pessoas, inclusive crianças e nas redes sociais ela é uma grande influenciadora. Uma mulher que influencia outras mulheres, mães e esposas. De quem será que Mari Verdana está falando? Nada mais, nada menos do que Deise Sobral. Deise, muito obrigada por nos receber nessa casa linda, maravilhosa. Gente, olha que mulher é essa. Eu gosto de falar desses looks, inclusive desses looks que é de Deise Sobral Brand. Deise, muito obrigada. Obrigada a você. Nossa, é uma honra receber vocês aqui na minha casa e poder contar um pouquinho, né, da história de quem que é a Deise. Olha, eu tenho certeza que você que está sentado aí na sua poltrona, fica calmo, já pega um suco, pega uma pipoquinha, porque nós temos muitas coisas pra conversar. Bom, agora acomodadas, Deise, conta um pouquinho pra mim da sua rotina. Olha, Mari, minha rotina é bem exaustiva, viu? Até mesmo as minhas seguidoras brincam, né? Hoje mesmo tinha algumas falando disso, não sabe como que eu consigo dar conta, né, uma Deise só dar conta de tanta coisa. Porque é cuidar de criança, é levar a criança na escola, tem a casa também, né, que a gente tem que estar ali presente, marido, as empresas. Então, assim, às vezes, na maioria dos dias, a minha rotina começa, meus dias começam às sete da manhã e vai até meia-noite. Olha isso! Então, eu começo aí, né, arrumo o filho pra ir pra escola, vai pra escola e eu venho e me arrumo, porque todo dia tem que estar maquiada, tem que estar apresentável, né? Até porque eu sou a cara ali, né, da loja, como eu sou influenciadora, muita gente vai e me procura, né? Ah, eu vim, cadê a Deise? Então, eu tenho que estar sempre, né, apresentável. Agora, me conta uma coisa, tem o salão, tem a de cosméticos, nós temos também agora de looks, né, e as redes sociais. Como que é estar presente, mulher, em tudo quanto é tipo, né, em todos esses lugares, em todos os momentos? Essa é a parte, assim, que me consome um pouco mais, porém, eu gosto, ficou algo natural, né? Então, assim, quando eu tô tomando café, eu posto o café da manhã e dou o bom dia. E tem as minhas publis que eu faço também, né, nas redes sociais, meus trabalhos como influenciadora. Então, eu procuro, assim, mostrar o dia a dia mesmo ali, sabe? Na hora do almoço. E quem tá nas redes sociais, às vezes, a gente acaba postando pouco ou, assim, aquilo que realmente importa, né, pras meninas, pros seus seguidores. Mas eu sei que atrás de cada empresa, você tem um treinamento, você tem uma equipe. Então, também exige uma Deise ali, né? Exige. Eu gosto, assim, de sempre estar presente em cada coisa. Por mais que eu tenha a equipe, né, eu estar ali orientando, treinando, faz toda a diferença, né? Então, assim, acaba que dividindo um pouquinho de tempo pra cada coisa, mas eu sou muito grata, porque eu tenho uma equipe maravilhosa. Eu brinco ali que é minha equipe de milhões, né? Cada lugar ali tem uma equipe competente. Agora, Deise, rede social também, eu vejo que você posta muitas ações que você faz. Páscoa, acho que dia das crianças também você fez. Eu queria que você faça um pouquinho o que te leva a ajudar essas pessoas. Olha, Mari, eu vim de uma família muito humilde, né? Já morei, assim, em locais que eram bem precários. Então, já tive uma infância bem sofrida, digamos assim. Então, eu já passei por tudo isso, né? Eu sei quão é difícil chegar, por exemplo, em datas comemorativas natal, né? Páscoa, dia das crianças e a gente não ter o mínimo, né? E quando eu entrei nesse mundo de rede social, eu falei que a primeira coisa que eu faria, quando eu vencesse, digamos assim, na vida, né? Tivesse condições, eu ia fazer um pouco também pra ajudar. Mas, principalmente em datas comemorativas, eu separo ali um tempo e até mesmo um valor, né? E destino pra famílias carentes. Então, assim, cestas básicas, né? Na Páscoa, ovo de chocolate, no dia das crianças, brinquedo. Isso me faz muito bem pra mim e pra minha família também, que abraça essa causa, né? Bom, e agora chegou o momento, o caderno de enquete A Casa é Sua. Deise, agora é bateu ou levou? Vou te mandar a pergunta e eu quero a resposta na ponta da língua. Tá preparada? Tô, acho que tô. Vamos lá, então. Deise Sobral, um desafio. Empreender. Um sonho. A ONG. Criar uma ONG pra ajudar mulheres que precisam de ajuda, mulheres que passaram por abusos psicológicos. Uma dificuldade. Cozinhar. Não acredito. Ai, até faço algumas coisas, mas não gosto. Bate aqui. Tamo junto, porque detesto. Eu acho um tempo muito perdido. É. Mas, enfim, vamos aqui, vamos continuar. De vez em quando eu faço pros filhos, inclusive esse bolo eu que fiz, tá? Não ficou bom, mas eu fiz. Claro que ficou bom. Vamos lá. Um aprendizado. Morar fora do Brasil. Me fez, assim, amadurecer demais. Aprendi muito. Certo. E uma emoção. Acho que ser mãe é a maior. E a melhor delas, né? É a melhor. Chega a me arrepio quando eu falo. É o meu maior domo, eu acho. Aê! Nota 10 no caderno de enquete de Deise Sobral. Deise, quero te agradecer mais uma vez por nos receber na sua casa. Contar um pouquinho da sua história, de quem é Deise Sobral. Aqui, pra família, né? Na TV, nas redes sociais, nas ruas de Três Lagoas, na boca do povo também. Eu quero te agradecer muito, muito obrigada. Que Deus te abençoe imensamente. E que tudo que você faz para as pessoas, faz para os seus clientes, para a sua equipe, retorne pra você. Amém, Mari. Foi um prazer ter você aqui, uma delícia. Amei, né? Compartilhar um pouquinho aí da minha vida pra vocês. Porque muita gente não conhece, né? O que Deise passou pra chegar até aqui. Então você sempre será bem-vinda aqui. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. E ó, vai daí, porque eu ainda tenho um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate pra degustar aqui. Beijo! 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 Beijo!